Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, o canal da Vale. Ora, o meu vídeo de hoje vai ser mais um vídeo sobre produtos que eu comprei na Wish e vou-vos mostrar aquilo que eu gostei, aquilo que eu não gostei, quanto custou, quanto não custou, se está aprovado ou não por mim. Ora, já sabem, se não querem perder nada, assistam o vídeo até ao fim para verem tudo. Subscrevam-se no meu canal, se ainda não o fizeram. Dá um gostinho no vídeo, se gostas deste tipo de conteúdo. Se não queres perder nada, já sabes, carregas na campainha, assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, tu serás notificada. Vou começar por acessórios e algumas coisas de maquilhagem e depois passo para a roupa. A primeira coisa que eu vou falar, então, são estes brincos que eu tenho. Estes brincos são bonitos, eu não os tenho há muito tempo, tipo duas semanas, que são bonitos. Assim, dá um toque elegante. São douradinhos com pérolas brancas e brilhantes. Estes brincos free, ou seja, eu não paguei nada pelos brincos, paguei 4 dólares de shipping. Às vezes, quando vocês compram na Wish, têm a possibilidade de fazerem 2 de produto mais 2 de shipping. Outras vezes têm free e 4 de shipping. Outras vezes têm 3 por produto e 2 de shipping. Vocês, calmo-vos a vocês, a vocês arranjarem a melhor oferta, porque vocês estão a ver um produto, mas depois se passarem para a página dos relacionados, vão encontrar várias opções. Então, eu paguei 4 dólares por estes brinquinhos, o que eu acho que são bonitos. E ainda não tive tempo suficiente para ver se isto bota a cor ou isso, mas gostei. E depois também tenho o colarzinho. Pronto, o colar, que é assim a condizer com os brincos, é a mesma coisa. E também foi free mais 4 de shipping, ou seja, foram um packet separado. Os brincos foi 4 dólares, mais o colar foi 4 dólares, o que eu acho que para canabiano ainda compensa. Não sei se vocês acham que isto 4, se fossem, imaginem, 4 euros se achavam que valia a pena e isto mais 4 euros se achavam que valia a pena. Por isso, digam bem nos comentários aquilo que vocês acham. Eu acho que em relação a canabiano, não é assim... Eu acho que está um preço razoável. Outra coisa também que eu mandei vir é que estou a ficar com pouco espaço para colocar brincos. É este organizador de porta ou de... O que vocês quiserem. Isto dá... Vocês podem colocar aqui atrás um barãozinho e pendurar, tipo, na vossa cruzeta, no armário, no barão. Vocês podem pendurar em várias... Tem várias... A altura que vocês quiserem. E depois, também se não quiserem, colocam aqui uma cruzeta, aqui dentro. Uma cruzeta. E podem pendurar isto no armário. Isto parece assim um vestido. E depois tem... Está cheio de bolsinhas. Eu comprei isto para colocar os meus brincos grandes. Para ver os brincos porque... Começa a ser muita coisa. Especialmente os brincos grandes. E assim eu sei exatamente o que é que tem e onde estão. Só exemplificar. Tipo, eu posso colocar assim aqui um brinco. Só para... Pronto, aqui assim. E para colocar este tipo de brinco. No meu caso, eu comprei isto para os brincos. Que é assim. E assim vocês sabem exatamente o que é que tem. E tem a opção de colocarem um barãozinho. Dependendo de onde vocês quiserem. Ou até numa parede. E também colocar para o vosso roupeiro com uma cruzeta. Assim, aqui. Isto. Custou 1,90 dólares mais 2 de shipping. Ou seja, 3 dólares e 90. Eu acho que isso vale a pena. E para o efeito que eu quero que é para colocar os meus brincos grandes. Pois também se calhar poderei colocar umas pulseiras. Mas aqueles brincos maiores. Eu acho que isto que vale a pena. Tenho este conjunto de pestanas. Isto tem 20 pares de pestanas. Este é o modelo G202. E eu paguei 6,4 e 75 pelas pestanas mais 6 de shipping. Ou seja, eu paguei 6,75 dólares por 20 pares de pestanas. Dá uma média de 53 cêntimos por par de pestanas. É assim. A qualidade destas pestanas não é assim tão boa. Não é já ativa produtos com melhor qualidade. Elas, todas elas praticamente têm ali o trim muito comprido. E depois elas são assim polinho. Ali não está todo endereitadinho. Está para cima. Assim parece que levou aqui uma escova dela. Às vezes a gente faz escova para elas ficarem mais fofinhas. Estas têm assim os pelos levantados. Vocês não conseguem ver muito bem na câmera. Mas pronto. É assim. Acho que a qualidade não é assim muito boa. Mas por 53 cêntimos o par de pestanas. Que é da Nissowar Eyeshadow Perception. É assim. Esta sombra líquida custou 1,90 dólares mais 2 de shipping. Ou seja, 3,90 dólares. E então a sombra é assim um roll-on. E é assim. Vocês aplicam assim. Pronto. É assim um... Uma sombra rosa com um ligeiro glitterzinho. Que é bonita e fica bem na pálpebra. Se vocês colocarem o roll-on assim, porque na pálpebra também é difícil. Mas assim, se vocês colocarem na palma da mão, ela fica muito mais pigmentada. E é assim. Eu tenho usado. Não tenho tido nenhuma reação. E... E gosto. Ora, é 3,90. Também não fica assim muito, muito barato. Mas ainda compensa. Tenho aqui esta travessa para enfeitar o cabelo. Eu no outro vídeo falei de uma outra travessa. De um modelo. E achei que era muito pesada. Esta é assim, levezinha. É bonita. É mais elegante que a outra. E é mais leve. A outra era muito pesada. Se fizessem num penteado, ela ia deitar abaixo. Esta fica... É mais levezinha. E é mais elegante. Ou seja, eu só estou aqui a pôr para dar um exemplo. Não tenho penteado nenhum feito. E então... Esta foi free. Eu paguei 4 dólares só pelo shipping. E isto é uma boa opção. Quando vocês têm uma festa... Assim, dias especiais para colocar no cabelo. E eu esta... Eu gosto muito dela. Tenho aí esta pulseira. É assim. É um fiozinho super fidalguinho. Assim fio não. É uma barra de metal. Com diamantes em toda a volta. E as duas perolasinhas assim. Esta pulseira é super fidalguinha. Super chic. Super elegante. Esta pulseira foi de free. E eu também paguei 4 dólares pelo shipping. Embora eu ainda não usei nenhuma vez esta pulseira. Isto é assim. É muito... Levezinho. Assim, leve. E não tem assim muita estabilidade. Por isso evitem de andar a pôr casacos. E isso. Porque... Poderão perder. Mas eu acho que é super bonita por 4 dólares. Provavelmente isto ao fim de algum tempo. Muitos destes brilhantes vão sair. Mas para já vale o dinheiro. O colar que eu já usei várias vezes. Então o colar. Como vocês veem. Isto é maleável. Então o colar vocês colocam assim. E depois, dependendo se vocês têm o pescoço mais larguinho ou mais fininho. E fica chique. Tipo, o normal para mim seria assim. Eu acho que também é uma peça. É na mesma. Isto foi free. Eu paguei 4 dólares pelo shipping. Por isso eu também estou satisfeita com esta peça. A pulseira eu nunca usei. Porque agora estamos assim na altura mais de usar roupa de manga e comprida. E não usei por causa disso. O colar já usei várias vezes. E estou a gostar. Pronto. As argolinhas que eu já comprei. Esta já tinha comprado já há algum tempo. Eu adoro estes brinquinhos. Estes brinquinhos também foram free. E paguei 4 dólares pelo shipping. E estes são dos meus brincos favoritos. Ou seja, daqueles par de brincos que eu mais gosto. Acho super giros. O detalhe. Aqui esta argola. Depois esta aberta. E aqui esta bola em fio de arame. E dentro tem uma pérola. Não sei se vocês conseguem ver. Eu acho que é super giro. E então foi free. Free só paguei 4 dólares de shipping. E eu acho-os super giros. Estes brincos, a comparar com aqueles brincos que comprei na loja dos chineses em Portugal. Eu acho este brinco muito mais bonito. Que vale mais o dinheiro. Outra coisa foram estas também. Este conjuntinho de pulseiras. Foi 4 dólares. Ou seja, foi free. Mais 4 dólares de shipping. E isto é o conjunto com as 4 pulseiras. Estas bolinhas rosa. Esta é tipo um fiozinho. Tem aqui uma seta. Esta é assim aberta. Do outro lado tem aqui um nozinho. E depois esta que é assim. Isto é um conjuntinho de 4. Esta pulseira custa a meter no pulso. Eu sou uma pessoa que tem um pulso fininho. Mas esta ao passar, ao colocar a ranha. Mas é assim. Isto foi free. Mais 4 dólares. Ou seja, 4 dólares, 1 dólar por cada pulseira. Eu acho que ainda vale a pena. Vocês podem combinar. Usá-las todas. Não querem usar todas. Coloquem alguma. Eu normalmente tenho usado menos esta aqui do nó. Magoa-me. Ou seja, todas as vezes que eu tento colocar, ao tirar ou ao entrar, ela não tem muito espaço. E eu não quero tirar-la a forma e magoa mesmo. Ou seja, eu tento abrir sempre um bocadinho. Porque ela é muito, muito, muito justa. Pronto. É assim. A pulseira é assim. Mas eu esta pulseira não me uso muito. Mas de resto gosto das outras. Comprei isto já há algum tempo. Que isto foi free. E eu paguei 3 dólares de shipping. Porque eu queria testar isto. São aqueles carimbos para fazer o eyeliner. E mais uma vez foi um falhanço. Não é? Porque uma pessoa vê muito na net que muitas pessoas conseguem fazer isto. O stamp direitinho. E eu tenho tentado vários. Então tinha comprado uns quando fui a Portugal. E gravei aquele vídeo maquilhagem com produtos da loja de chinês. É então. Tinha comprado um e não funcionava. E eu mandei vir então este par de carimbos. Para ver se funciona. O problema é também no meu olho. É que eu tenho pálpebra caída. Ou seja, esta parte aqui está muito descida. E depois na altura de fazer o carimbo. Não é? Isto teria que estar assim. E não funciona muito bem no meu olho. Por isso para mim eu não recomendo. Não funciona no meu olho. O certo é que aquilo foi free. Eu paguei 3 dólares. E é mais 3 dólares para o lixo. Porque não funciona. Este fiozinho foi 3 dólares do produto. Mais um de shipping. Ou seja, 4 dólares. Eu não usei este conjuntinho. Este fiozinho. Porque ele já veio reventado. Eu nem sei. Quando eu o tirei ele já estava reventado. Isto era suposto ser assim. Um fio. Assim. Com dois. De um lado com dois fios. Só que este fio aqui está arrebentado. Ou seja. Ali. Está arrebentado. Ou seja, isto já veio assim. Por isso. Eu até poderia. Para ser mais fácil para mim. Poderia. Tirar este fio. E ficava arrumado. O certo é que isto custou 4 dólares. E já veio reventado. Porque isto era para ir assim ali. Já veio reventado ao chegar. Pronto. É assim. São 4 dólares que eu vou arranjar. Vou colocar ali qualquer coisa. E vou arranjar. Ou se fosse uma pessoa que não tem paciência para arranjar estas coisas. Iria para o lixo. Não é? Este conjuntinho. É um colar. Um anel. E uns brincos. Isto custou. Foi frio. Custou 4 dólares. Então é assim. O anel. É assim. Isto é aquele amarelão. Amarelão. Que se vê logo que isto é mesmo falso falso. Deixem ver. O anel é assim. Pronto. Mas. Vocês em câmera não apanham tanto. Mas vê-se logo que é falso falso falso. Os brinquinhos são assim. Nunca usei os brincos. E o colar é também assim. Assim. Pronto. É assim. Em comparação. Eu acho que ele é amarelo. Ou seja. A gente sabe que isto é fantasia. Não é? Mas também quer que isto pareça um bocadinho a imitar o ouro. Ou seja. Vocês veem que ele é tão amarelo. Tão amarelo. Que está muito longe de. Uma pessoa olha para isto. Tipo. Se olhar para este. Tem um toque. Assim. Dourado. Aparecer com ouro. Se vocês colocarem um à beira do outro. Estão a ver a diferença. Vê-se logo que isto é falso falso falso. Mas. Pronto. Isto foi 4 dólares também. Também comprei este. Setiã. São aquele. Tipo de setiã adesivo. Que eu não vou fazer a demonstração. Pronto. É assim. Isto está com um plástico. E depois tem aquilo ali que cola. Que é para colar. Quando vocês têm um tipo de vestido que não permite. Ou que não querem que se vê assim aqui a meio. Os detalhes. Então isto. Pronto. Fica assim. Tem que tirar. É o plásticozinho. Que é para não colarem. E é. Isto custou 2 dólares. Mais 3 de shipping. Ou seja. 5 dólares. Eu usei isto uma vez. E é assim. Não tive problema. Fiquei satisfeita. Não sei. O uso que isto vai ter. Não é. Se vai durar muito ou não. Mas para já. Estou satisfeita. Outra coisa que eu comprei. Foi esta t-shirt. Agora que vamos entrar na época. Do Natal. Esta t-shirt custou 9 dólares. Mais 7 de envio. Ou seja. Eu quando estava a fazer a encomenda. Tinha esta a 9 dólares. E com o shipping a 7 dólares. Ou seja. Esta t-shirt ficou por 16 dólares. Que eu acho um bocadinho cara. Mas eu só comprei. Porque eu fiz confusão. Então. Eu estava a ver esta de 9. 9. Com o shipping de 7. E tinha outra que estava a 10. Com o shipping de 4. E eu depois. Quando mandei vir. Enganei-me. Porque eu preferia pagar o outro 10 dólares. Com o de 4 de shipping. Ficava mais barata. Que ficava a 14. Esta era mais barata. Era 9 dólares. Mas 7 de shipping. Ficou por 16. Por isso. Às vezes. Vocês têm que fazer muita atenção. Ao comprar nois. Mas pronto. Eu gosto de t-shirt. Paguei um bocadinho mais. Que o que devia. Mas. Pronto. É isto. A camisola diz. It's the most wonderful time of the year. Que eu começo já a entrar na vibe. E eu adoro. Esta época. Isto é assim tipo um colete. Um casaco. Para o inverno. Aperta aqui em cima com o botão. Não é? Isto é assim tipo uma capa. Só para. Quando a gente tem jantares. Ou isso no inverno. Para estar um bocadinho mais aconchegada. Havia em preto. Eu escolhi o cinza. Porque preto já tenho muito. Então isto tem aqui. Este pelo. E também aqui nas mangas. Tem a opção. Tem com os botõezinhos. Que podem tirar se quiserem. Mas. Pronto. No inverno. A gente usa isto. Este tipo de. De coisa. Às vezes. Quando vai. Um jantar. Ou festas de Natal. E isso. Para estar. Ter um bocadinho mais de conforto. Dar um bocadinho. Assim. De aquecimento. Isto custou. 23 e 40. Mais 14 de shipping. Já foi. Assim. Já é outra coisa. Já foi um bocadinho mais caro. Ora. 23 mais 14. Quase 38 dólares. Mas. Pronto. Eu se fosse a comprar na loja normal. Não pagaria menos de 100 dólares. Por isso. Acho que está ok. A outra coisa que eu comprei. É isto. Parece assim. Um poncho. Tipo. É assim. Tem aqui só 3 botõezinhos em cima. E depois é aqui aberto. E vocês podem usar assim. Cobertinhas. Como tenho deste lado. Ou então. Tem aqui o buraquinho. E vocês podem usar assim. Isto. Custou 15 dólares e 60. Mais 10 de shipping. Ou seja. 25 e 60. É assim. Eu gosto disto. Gosto. Tipo. Quando às vezes saio. Não tenho nada para fazer. Vou assim. Escondidinha. Depois. Quando preciso. Coloco a mão. Ele tem. Também. Aqui uns bolsos. Aqui tem. Tem bolsos. Aquilo que eu não acho. É que ele não está muito bem desenhado. Ou. Porque deveria estar o buraquinho mais. Um bocadinho acima. Porque. O certo é que depois fica desconfortável. Eu acho que deveria estar um bocadinho mais acima. Assim. Um. Um projeto. Um bocado. Fora do normal. Mas. Ya. Eu acho que ele. Se o buraquinho fosse ali. Dois adinhos mais acima. Seria mais confortável de usar. Mas pronto. 25 dólares. É assim. Eu não sei. Se recomendo. Porque eu acho que o design. Da peça. Ou pelo menos. No meu formato de corpo. Se calhar. Se vocês forem mais altinhas. Ficará melhor. Eu tenho 1 metro e 60. Acho que está um bocadinho. Desconfortável. A usar. A peça que eu comprei. Foi este vestido. Assim. Com o decote. A barquinho. E é de manga comprida. Agora para a altura do inverno. Ele tem bolsinhos do lado. Aqui tem a imitação. Aparecer um síntoma. Não é. O síntoma é feito no tecido. Tem bolsos. Dos dois lados. E é super confortável. E vocês também podem usá-lo assim. Mais acima. Como podem desce-lo. E pô-lo assim. Mais. Mais elegante. Ou seja. Eu paguei. 8 dólares e 75. Mais seta de shipping. Ou seja. 15 dólares e 75. Eu gosto do vestido. Da maneira que ele assenta. A única coisa que eu também não gosto. Não gosto muito. É que o vestido é assim. Um bocadinho. Transparente. Em ver. Ele vê-se. O dia. Por isso. Vocês. Se quiserem usar este vestido. Se não usarem nada comprido. Se usarem um casaquinho por cima. Comprido a tapar. Estão ok. Agora. Se é só para usar assim. Eu pelo menos. Não me sinto confortável. Isto precisa aqui de outra coisa. Uns boxers. Uns calções. Um saiota. Ou umas slams. Ou o que for. Que eu não me sinto confortável. A usar isto. Por isso. Eu não recomendo este vestido. Apesar de eu gostar. Da maneira que ele assenta. Eu não recomendo este vestido. A última peça que eu tenho. São estes. Tipo. Cursários. Que isto era suposto ser uns cursários. Para ajudar a melhorar a celulite. Então. Isto prometia ajudar a celulite. Não vi resultados nenhuns. Já usei isto algumas vezes. Não vi melhoria nenhuma. E isto custou 6 dólares. Mais 7 de shipping. Que como eu disse. Tenho dito ao longo dos meus vídeos. Eu acho que agora o shipping está muito caro. Não compensa. Ou seja. Isto foi 13 dólares. Isto é super fininho. Eu não vejo. O calção até é bonito em si. Tem aqui. Um bolsito do lado. Com tulle. Isto até poderia ser. Poderias usar no dia a dia. Só que eles são tão transparentes. Tão transparentes. Que agora vê-se tudo para dentro. E isto se deveria ser. Para melhorar a celulite. Devia ser. Tipo assim. Um tecido mais grosso. Para dar mais. Para assegurar mais. Não é. E isto. Vocês. Conforme a meixa. O calção meixa. Na mesma. Não segura nada. Por isso. 13 dólares. Isto não serve para nada. Só em casa. Para andar em casa. E mesmo assim. Com uma t-shirt comprida. Ou para dormir. Para finalizar. Tenho duas pecinhas. Que eu vou mostrar aqui. Esta. Esta sweater. Esta camisola. Isto não é para mim. Eu mandei vir isto. Para o meu filho. Fortnite. Aquele game. Que o meu filho adora. É assim. Isto é do meu filho mais pequeno. Isto custou 12 dólares. Mais 9 de shipping. Antigamente. Eu pagava por isto. 4 dólares de shipping. Agora estou a pagar 9. Ou seja. 12 mais 9. São 21 dólares. A qualidade do algodão. É muito boa. Ela é muito grosso. Bem. É cardado. Eu já tenho isto há algum tempo. Isto eu tenho lavado sempre. Eu seco sempre a roupa. Na máquina de secar. E não tem saído. Por isso. Eu só decidi incluir esta peça. Aqui neste vídeo. Porque esta qualidade. É muito boa. Entretanto. Eu também já mandei vir outra. Para o meu filho mais velho. Noutra cor. E esta. Eu recomendo. Porque é grossinha. Ou seja. O tecido é bom. E para finalizar. Só tenho aqui um biquíni. Que mandei vir um biquíni. Eu sei. Que agora. Pronto. Já não é época de biquíni. Mas para aquelas pessoas. Que vão dar uma escapadinha. A um hotel. Ou como eu vou para o. Parque de água. Interior. Custou 9 dólares. Mais 7 de shipping. É assim preto. E depois tem esta tirinha prateada. Tem uns cordõezinhos. Tirinha prateada. Com dourado. Com rosa. E a parte de cima. Também é. É assim. Pronto. Uma coisa que eu tenho. Mandado muito vir. Da Wish. Ao longo destes. Os meus. Mais de 2 anos. Da aventura. Na Wish. É biquínis. E eu adoro a qualidade deles. Eles são muito bem forrados. As costuras muito bem feitas. Pelo menos. Os modelos. Que eu tenho comprado. As costuras muito bem feitas. Eles são forrados. Mas depois tem o forro. Que está assim. Com o colchoado. Muito. Muito. Eu acho muito. Que tem muita boa qualidade. Então este biquíni. 9 dólares. Mais 7. De shipping. 16. Eu acho que este biquíni. Também é muito bom. Ora. Pronto. Então são estes. As minhas opiniões. Sobre os produtos. Que eu comprei. No Wish. Digam-me aí. Nos comentários. Se vocês compraram. Alguma coisa no Wish. O que é que acham do Wish. Se gostaram de alguns dos meus. O que é que acham. O que é que não acham. Diga-me aí tudo no comita. Nos comentários. Então. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem bem. E até ao próximo vídeo. Se não se subscreveram. Subscrevam-se por favor. Beijinhos. Tchau. Tchau.